Paralhão Vem DJ Bruno MPC Ai novinha, para de ser boba Vem, 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 caindo de boca Vem, vem, caindo de boca Ô novinha, para de frescura Aqui que senta cento e quica Em cima da picadura Ô novinha, para de frescura Aqui que senta cento e quica Em cima da picadura Ô novinha Ô novinha Ô novinha Desce rebolando Sentando na duna, 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 pica Desce rebolando Sentando na duna, 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 pica Desce rebolando Sentando na pica Desce rebolando Sentando na pica Pica, fica, fica Para a luz Vem o DJ Bruno, MPC Ai novinha, para de ser boba Vem, 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 vem Caindo de boca Vem, vem, vem Caindo de boca Caindo de boca Caindo de boca Oh novinha, para de frescura Que que senta, senta e quica Em cima da pica dura Oh novinha, para de frescura Que que senta, senta e quica Em cima da pica dura Oh novinha Oh novinha Oh novinha Desce rebolando Sentando na duna, 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 pica Desce rebolando Sentando na duna, 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 pica Desce rebolando Sentando na dica Desce rebolando Sentando na dica Inca, 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 inca Obrigado.